Olá, ansas e valentinas, como estamos? Essa é a análise do segundo episódio de The Kardashians. Assim como tivemos o primeiro, este a gente vai ver o desdobramento dos dramas que começaram no episódio 1 desta série. Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutu? Não, que sou arroba Breno Moreiru no Instagram, no Twitter e no TikTok. Seguindo todas essas redes, você faz parte do ecossistema Moreiru. O que é o ecossistema Moreiru, Breno? O ecossistema Moreiru é o seguinte, estamos aqui no canal, não estamos? Pois bem, pra esse canal continuar funcionando, além do seu apoio, eu preciso do seu brilho. É por isso que você tem que deixar um like, se inscrever, seguir todas essas redes e já vamos direto pra análise do episódio. Por quê? Eu gostei que elas já trouxeram anteriormente em The Kardashians. Quando o programa me soltam anteriormente, gente, eu amo o que amo, por quê? Minha memória, isso aqui ó, curtíssima. Então quando tem uma recapitulação, é bom que a gente já fica, ah tá, então é isso que, hum, ah, hum, entendi. O nome do episódio é Did Somebody Take That? Eu não tô entendendo qual que é a premissa dessas frases dos episódios que dão os nomes lá, porque assim, o primeiro foi uma frase que tava ali no meio, aí você fica tentando adivinhar. Eu acho que é pra prender a sua atenção, né? Porque de início, lendo assim, gente, não me diz nada. Quem começa abrindo o episódio é ela, Kika Darcha, ex do oeste. Se o episódio anterior terminou no closet de Kika que estava fazendo as malas para o SNL, repare bem. Um episódio terminou nesse closet e o segundo episódio começou nesse closet. Elas inventaram o conceito de continuidade, não só em séries, no cinema, mas um feito para a carreira das irmãs. Caramba, eu tenho muito orgulho delas. O episódio já começa com uma cena de tensão, que tem uma música de perseguição rolando atrás e é a Kika tendo atualizações sobre o caso da sextape dela. Depois que a Kika desligou o telefone, não demorou pra todo mundo falar assim, tá bom, lide aí com seus problemas, Kika, vou te oferecer ajuda. A mamacrisa vai oferecendo ajuda, falando assim, se você precisar de terminar de fazer a mala, minha filha, eu te ajudo. Aí a Khloe, mãe, não, se a Kika precisa de ajuda pra fazer mala, a mulher está precisando de apoio emocional. Lembre-se, Khloe Kardashian, o cristal canceriano lapidado em forma de lágrima, ela é a psicóloga postiça da família. A Kourtney não se ofereceu. Apenas saiu. E a Kika ficou lá olhando assim pro nada, pensando em tudo. A boca da Kika. Aí toca uma música melosa, cenas de praia e quem vem? O nosso casal. Travis. Kourtney e Travis. Eles estavam a bordo de uma Lamborghini com detalhes vermelhos assim. Vermelho e preto. O interior da Lamborghini. Aí tava lá o Travis passando a mão na Kourtney e eles estavam a caminho de olhar uma casa para os dois morarem juntos. Posso fazer a minha imitação da Kourtney? Obrigado. Travis e eu moro em diferentes casas. E nós queremos explorar a ideia de morar em uma casa. Mas a preocupação da Kourtney na verdade é que ambos, ela e Travis, amam suas respectivas casas. E aí ela não tá convencida de que os dois vão achar uma casa que agrade as duas partes. Aí eles vão ver uma casa feia. Tem uns lustre feio espalhado pela casa. Tem um que desce lá de cima do teto. Um perucão de cristal mesmo. Feio. Feio, feio, feio. A casa é toda branca e a escada preta. A casa é isso. Ela é toda branca com os detalhes pretos. Uma vibes mais 1930. Assim, não é porque a casa é de 1930 não. Os detalhes são cafona. Tem Boiserie pra todo lado da casa. Até o Interruptor se bobear tem Boiserie, que é aquela moldura que fica na parede. Aí a Kourtney, ai essa casa tem um estilo muito legal. Me lembra Old Hollywood, Frank Sinatra. Ai, isso é tão agente. Faltam uns detalhes vermelhos, né? Umas rosas espalhadas pra gravar o próximo filme do Tim Burton, desse casal. Nossa, ia dar um filme muito legal se eles participassem. Ó Tim Burton, tô te dando uma ideia de graça. Outra preocupação do casal é que a casa que eles forem morar juntos tem que ter muito quarto. Porque da Kourtney, o Mason, a Penelope e o Chuva. E do Travis tem a Tiana, a Alabama e o Landon. Ou seja, são seis quartos pras crianças, mais um quarto pra eles, sete. Se eles quiserem ter mais um menino, oito quartos. Aí depois o corretor abre assim a porta e tem uma piscina maravilhosa. Tem uma parte assim que tem uma lareira, um banco. Aí o Travis vai de mansinho, senta no banco. A Kourtney senta no colo dele. E a pegação começa. E o corretor a ver navios. Uma coisa que eu não tinha notado, mas agora faz muito sentido, é que eles estão tentando trazer um gancho de realidade pro reality. Não que o reality já não é real em si. Mas é porque eles estão resgatando coisas que geraram assunto polêmicas das redes sociais pra dentro do reality. E aí faz o que? Um gancho entre o que a gente viu acontecer e o que vai acontecer ou já está acontecendo ali no reality. Tentei explicar, ficou confuso. Ai gente, estão colocando os posts lá pra situar a gente onde é que tá a situação, entendeu? Porque a gente viu a treta acontecendo lá no Instagram e etc. E agora a gente tá retomando isso no reality. Eu achei legal, queria, sei lá, ressaltar isso, entendeu? Por exemplo, nessa hora que a Kourtney tá lá sentada no colo do Travis, ela fala da polêmica da Disney. Que eles estavam lá na Disney se agarrando e o povo comentando. Meu Deus, a Disney é um lugar de crianças. E quem tava gravando esse vídeo, como assim? E eles? Não, quem tava gravando era o nosso guia na Disney. E a Kourtney fez todo esse escarceio, deu toda essa volta para uma militância romântica. Se abraçar e se beijar não é uma coisa ruim. Na verdade, eu sou gratidão, ó. Gratidão, Kourtney, que meus filhos podem presenciar uma relação que é cheia de afeto. Porque eles nunca viram isso na vida deles. E sutilmente o... O morro na cara do Scott. Vaza, Scott. Aí o Travis. Acho que as pessoas têm problema em entender como duas pessoas podem estar tão apaixonadas e demonstrarem tanto afeto. Com a mão na bunda dela. E aí, minha filha, eles lembram que eles estão visitando a casa e tem um corretor lá. E aí, muda de cena. Corta para a Chloe. Nosso cristal canceriano. Gostar da Chloe é um negócio complicado, né? Tá lá a Chloe no carro com a Malika, a amiga dela. Aí elas estão lá conversando sobre os paparazzi, né? A treta dos paparazzi. Por quê? A Chloe mal chegou em casa e os paparazzi já estavam montados. E ela ficou... Ai, que estranho. Ninguém sabia que eu tava vindo pra cá. Alguém vazou essa informação. A Chloe quer justiça. Elas estavam no carro porque estavam em direção à casa de nossa pobre menina rica, Cristal Peiçudo, Kylie Jenner. E eu já pensei assim, ai, que alegria. Vou ver a Kylie nesse episódio. Now! Chegaram na casa da Kylie, usaram um efeito... A Chloe fechando a porta e colocaram um efeito sonoro assim. E umas câmeras lentas, eu fiquei, gente... Qual o intuito disso? Fazer uma saída dramática da Chloe descendo do carro? Eu esperava que a Kylie fosse aparecer. E o que apareceu foi a galinha da Kylie. Por quê? A Chloe nem na casa entrou. Entrou pelos fundos e mostrou a Malika, as galinhas. Deu pra gente ver um pouco do fundo da casa da Kylie. Aí sentou em umas poltronas, recebeu uma ligação, falando assim... Kylie, cadê o negócio que eu venho aqui buscar? Aí a Kylie... Ai, o segurança vai te entregar. Que situação estranha, né? A Chloe não entra, não dá oi pra irmã. Se é que a irmã estava lá... Aí, né, elas aproveitaram a Chloe e a Malika pra colocar as fofoca em dia. Que a Chloe é Fifi, né? A gente entende muito bem que a gente também é Fifi. E eu fiquei lá assim, ó, assistindo, prestando atenção. Aí a Chloe falou do negócio da Kika. Que surgiu a possibilidade de ter uma nova fita dela de tuto pau. Aí falou da mini treta do Scott e da Courtney. Que o Scott ia pro esse anel com a Kika. E depois... Ela falou que estava com ansiedade. Por quê? Ia dar entrevista no programa do James Coulton. Não pela entrevista em si que ela estava ansiosa. Mas pela repercussão de... Não só dessa entrevista. Mas de tudo que ela faz. Que ela abre o Twitter e o povo tá lá, ó. Macetando a Chloe. Gente, me mostra uma pessoa que desce a lenha na Chloe. Mesmo gostando muito dela. Me mostra, por favor. E se achar, deixa um like. Se inscreve se não tiver se inscrito aí no canal. Comenta, viu? Eu quero saber quem é essa pessoa. Aí a Chloe foi contar, né? Que assim... Antes a internet era divertida. Hoje em dia o povo quer falar de tudo. Quer analisar. Quer criticar. Tudo que você fala, te criticam. Perdoa o seu namorado que também é pai da sua filha. E que te chifra inúmeras vezes. Te criticam. Quer escorraçar a amiga e não o namorado? Te criticam. É difícil a vida da Chloe, né? Mete o Photoshop não só em sua cara, mas também na cara da filha. Te criticam. O fechamento do paparazzi que eu achei genial. Porque minha mente é lenta, né? Eu não ia pegar assim de início. É que todas essas críticas que o povo faz em relação à Chloe. Geram demandas dos veículos, né? Todo mundo quer saber então o que a Chloe tá fazendo. Pra quê? Pra criticar ainda mais. E é por isso que os paparazzi estão de butuca. Na cola da Chloe. E é por isso que ela ficou assustada com os paparazzi. Olha aí o fechamento. E o que eu mais gostei é que agora a Chloe não tá sendo psicóloga de si mesma. Quem apareceu como psicóloga dela? A Malika. E a Chloe assim cogitou. Será que eu preciso de terapia? Porque eu penso demais, sabe? Não, Chloe. Isso é ansiedade, tá? Quando a gente pensa demais nas coisas. É ansiedade. Agora o negócio da terapia, eu acho que assim... É o geral da sua vida, tá? Vai, faz terapia. Acho que vai ser bom sim. Aí do nada ela acrescenta assim que a Mama Cris deu um beta blocker pra ela. Um bloqueador de beta. Que é um medicamento que abaixa sua pressão sanguínea. É porque ele bloqueia o hormônio da adrenalina. Ou seja, é um remédio pra você virar planta. Meu sonho. Pra acalmar essa cabeça aqui. Que funciona a mil também. Igual da Chloe. Isso tudo, vamos lembrar que ela tava na casa da Kylie. E o pacote misterioso continuou misterioso. Porque cortou e já foi pra outra cena do reality. E eu tô curioso pra saber que pacote é esse. Ou... Se não tinha pacote nenhum, foi uma cena muito marajambrada. Porque se começou com continuidade o episódio lá no closet da Kika, esse aqui não teve. Então o conceito que vocês trouxeram, cadê? Cadê? E o pior? Chloe Malika pulou fora. Aí já volta pra Kika. Só que a Kika já estava em Nova York. E gente... Gente, a bichinha ralou no SNL, viu? Kika tá lá arrumando, tendo o cabelo arrumado, né? Porque não é ela que tá arrumando. E quem vem no telefone? A Norte. Mostrando só isso aqui, ó. Igual o pai mesmo, gente. A caninha. Que ela é a mini caninha do oeste. A Norte. E aí, a Kika quer mostrar que ela tava empenhada pro SNL. Aí ela resolveu falar do cronograma. Segunda-feira, reunião pra apresentar ideias. Terça, decide qual dos esquetes vai ao ar. Porque eles fazem mais esquetes do que vai aparecer no reality. Pra tão plano B, C, D. E eu só conseguia... Enquanto ela falava isso, eu só conseguia pensar no cabelo dela que tava lambido. Não tinha um frizz ali fora do lugar. Pra que tanto trabalho pra passar essa imagem tão perfeita assim? Pra parecer uma boneca de cera. Meu Deus. A Kika é muito Libriana, né? Ela quer tudo assim, ó. Tudo certinho. Que exagero, Kika. Que exagero. Faz igual a Chloe. Aparece descabelada. Ora, parece muito arrumada. É sobre o equilíbrio. Mas voltando ao cronograma. Quarta. Passar texto de tudo que vai acontecer no SNL numa mesa redonda com todo mundo. Quinta. Adiantar cenas gravadas. Sexta. Começa o dia 5 da manhã. E aí vai. Labuta, labuta, labuta. E sábado, Saturday Night Live. Sim. É quando acontece o show do Saturday Night Live. Dicas de inglês. Porque Saturday é sábado. Aí depois desse cronograma, você tá lá achando que fazer a graça do SNL é fácil? Não é fácil. Não. Outra coisa que ela conta é que o Kanye foi de classe econômica pra chegar a tempo lá. E não queria perder nada. Queria fazer a reunião. Queria acompanhar as piadocas que a Kika ia usar. Esse homem, olha, ele tá obstinado. Destinado, ele foi até do lado do banheiro. Gente, um bilionário voando de classe econômica. O último romântico, né, Kanye? Que não te conhece, que te compra, né, Kanye do Oeste? Mas aí, a Kika falou assim, olha, Kanye, vou deixar um negócio claro pra você. Entendo, agradeço o seu esforço, mas tem que ter limites aqui. A gente vai ficar em hotéis diferentes, sabendo muito bem a que ponto estamos da nossa relação. Estamos criando nossos filhos juntos. Nada além disso. Somos amigos também. Um admira o outro. Agora, uma coisa que a gente tem que concordar é, quando tem que aparecer igual a Kika fazer o SNL, né, uma coisa grande pra carreira dela, o Kanye sabe comparecer. Volta pra Khloe. Khloe e Malika no carro. Elas estavam indo em direção ao James Corden, né, pra gravar o programa que a Khloe falou que ela ia gravar. A Malika foi, não porque ela vai participar dessa entrevista, não. Ela foi só pra dar apoio emocional pra amiga. E elas tão lá no carro conversando e tal, falando assim, Ai, o Trista foi pra Sacramento, né, ele tem um jogo. Ele já foi embora, a Khloe já, a Malika. É o que, Khloe? Meu estômago dá três piruetas toda vez que aparece o nome do Trista. Ele nem precisa aparecer na tela, não. Apareceu o nome, eu já tô chacheado. Ai, a Khloe fala novamente sobre lidar com a ansiedade em relação ao público. Gente, eu já entendi que o primeiro episódio foi sextape. Sextape, 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 sextape. Esse episódio, ansiedade. Tudo que a Khloe falar, sete palavras vão ser ansiedade e três palavras, Tristan. Ai, a Malika. Khloe, sabe o que você faz com essa ansiedade? Manda todo mundo tomar no cu. Ai, a Khloe. Nossa, a Malika. Mas você e o Tristan sempre me falam a mesma coisa. Para de tentar portar o Tristan numa posição de homem bom. Que te faz bem. Porque a gente sabe que ele não faz. E não vai fazer. E não vai fazer nunca mais. Não só pelo período ali que o reality não cobriu, não. É pelo resto da vida. Ai, ela me solta assim. Ai, a Malika e o Tristan, eles têm essa habilidade de sempre me colocar no eixo. O Tristan te coloca no eixo, Khloe. Que eixos são esses? E de novo a Khloe. Ai, eu acho que eu preciso de um terapeuta. Precisa. Não preciso da Malika te falar isso, não. Precisa. Corta para a Kika de novo. A mulher está ocupadíssima. Uma semana inteira em Nova York, se preparando para o SNL. E aí ela lembra que ela tem que estudar para o teste, o Baby Bar. Eu acho muito bonitinho o teste chamar Baby Bar. Mas aí é o teste que é tipo assim para o AB de lá. É isso, tá? Não vou me aprofundar porque eu não sei dar mais detalhes. Eu falo de Kardashian. Eu não falo de teste de virar advogado, não. E a Kika está preocupada porque essa é apenas a última chance que ela tem de tentar se formar. Se não, acabou. E aí ela falou que vai entrar numa rotina de 10 a 12 horas de estudo. Aí ela aparece lá estudando com as cartinhas dela. Ai, Kika estudando tão fofa. Já vou adiantar para você, tá? A Kika passou. Ela tinha que melhorar na redação dela. Depois um professor compartilhou com a redação dela e falou assim, ó. Parabéns, Kika. Eu acredito que foi por mérito. Porque não foi porque ela comprou, não. Mas aí ela estava falando isso dentro de um carro. Porque ela foi encontrar a Amy Schumer. Que ia ajudar ela a fazer aquele monólogo do SML. Que eu já falei aqui no canal. A Kika regaçou no SML, viu? O monólogo inicial dela, meus amores. Ela entregou. Ia ser muito mais pesado. Mas a Amy Schumer deu uma editada. Até porque é um trem que vai ficar assim, né? Longevo. E é muito legal a gente ver também como foi o processo criativo da Kika. A Amy Schumer está lá conversando com a Kika. E aí elas falam da sextape de novo. Que a Kika está preocupada. Não sabe se coloca isso. Não coloca. A Amy Schumer solta assim. Mas Kika, pensa só. É uma fita de 20 anos atrás. Não tem uma parte de você que fala. Ah, eu queria que essa fita vazasse. Que é você de 20 anos atrás. Se fosse no meu lugar, eu queria. Eu há 20 anos atrás era uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje. Então eu ia querer mostrar para todo mundo. Eu acho que a Kika não está caçando isso não, Amy. A Kika ficou um pouco chateada. Porque a Amy Schumer editou muita coisa que ela queria falar, né? Tinha que ter um tato ali. Por quê? Como eu falei, é uma coisa que vai atravessar o tempo. Vai atravessar muitas pessoas. Muita gente vai assistir. Porque é uma coisa marcante, né? O SNL. Então realmente precisa tomar cuidado, Kika. Com o que você vai falar. Mas a Kika não fica triste não, boba. Vai dar certo. Deu certo. Cortando para a Khloe de novo. Ela já no camarim, se preparando para a entrevista. Chega a Mama Cris. Eu achei bonitinho, sabe? A Mama Cris falando que gosta de ter tempo assim, de um para um. Com cada filho. Incluindo o Rob, né? Que é filho também. Não tem só as filhas, não. E aí ela fala que quer que a Khloe se sinta especial. Ela sabe que a Khloe está passando por um homem difícil, né? Adivinha o que é? Ela falou pouco nesse episódio. Ansiedade. Nós estamos querendo forçar o enredo, né? Cada episódio tem que ter, assim, um drama marcante. Aí chega o James Corden, dá um abraço assim, meio forçado na Mama Cris. Sabe esse povo que, tipo, tenta ser simpático e aí fica assim... Ai, linda, ai, oi, ai, te adoro. Que aperta o olho. Ele fez a mesma coisa. Eu odeio essa passiva agressividade. Quando eu estava na Polônia, era isso o tempo inteiro. Nossa, eu estou engatilhado, né? Só com o oi do James Corden, eu já estou aqui falando da minha vida. Isso porque eu faço terapia. E estou aí falando da Khloe. Mas o importante é que o James Corden deu um fecho do bem na Khloe. Falando assim, Khloe, tudo que o povo fala de você é um reflexo deles mesmos. Ah, não é não, James Corden. Não vamos falar que é unânime. Porque eu nunca fui chifrada igual a Khloe e nunca, nunca ia perdoar um montão chechelenta igual o Twista. Do resto, realmente, pode ser um reflexo do que o povo quer falar assim. Mas nisso, não dá para defender. Aí eu achei bonitinho que, assim, o James Corden pode ter chegado, assim, com uma entrada não muito triunfante. Mas a saída foi. Porque a Khloe falou que ela estava toda animadinha. E aí, é bom, né? O cara sabe como preparar o convidado para dar uma entrevista boa. E é o que importa no final das contas. Tem um astral lá em cima. Quando a Khloe está lá falando sobre o discurso que ela recebeu do James Corden. A mente da psicóloga não para, né? Porque ela falou assim, eu sei que tudo que ele falou, assim, foi muito bom para eu me sentir compreendida. Mas eu sei que foi um processo que ele também teve que passar. E agora está passando para mim. Nossa, ela não descansa. E aí, a mamatriz solta. Ah, did somebody tape that? Alguém gravou isso? O nome do episódio. Será que no próximo episódio, quem vai dar o nome é a Kourtney? Vamos esperar para saber. Detalhe que a Khloe tampou alguém, mas está do lado da June, de The Handmaid's Tale. Eu amo ela. E do lado tem a Alicia Keys. Também queen. E a Khloe entrou belíssima. Com a mão do Valdemar aqui, ó. Que ela tem uns dedos desse tamanho. Com a unha fica desse. Ela faz uma exposição estranha. Mas eu achei muito fofinho, tá? Do James Corden. Recebeu a Khloe. A primeira convidada que estava com plateia de volta no programa. Olha a honra. Olha onde nosso cristal canceriano está alçando voos. Queridinha dos famosos. Queridinha dos talk shows. E aí eu achei bonitinho que ela deu a entrevista, né? Deu um hype ali na animação dela. A mamãe que estava toda animada. Aí ela chegou à conclusão que a Malika está 100% certa. Às vezes você tem que mandar o povo tomar no... Estourou champanhe. Aliás, eu já falei disso aqui, né? No vídeo das regras das Kardashian. A Khloe adora um goró durante as gravações. Claro que nesse momento ela não ia deixar de comemorar. E tomar a boa dedeirinha de birita. Mostrou pouco da Kourtney nesse episódio. Mas com revelações importantes. Por quê? Ela chamou a mamãe Chris para ir na casa dela. E elas começam a conversar sobre uma consulta que a Kourtney teve para ter bebê. Por quê? Ela está querendo ter um filho com o Travis. E assim, a mulher já está numa idade avançada para quem quer ter filho. Ela tem mais de 40. Precisamente, 42, 43. Não sei ao certo ali por causa da época que o episódio estava sendo gravado. E aí ela começa a falar que o povo está apontando nas redes sociais que ela ganhou muito peso. O que está acontecendo. E que para tentar a fertilização in vitro. O médico aceitou para ela um medicamento. Que era para deixar ela mais fértil. Só que o que está acontecendo é o efeito contrário. Por quê? Kourtney é uma mulher sem glúten. Isso quer dizer que ela toma muito cuidado com tudo que entra ali no corpo dela. E aí o corpo percebeu que chegou um remédio estranho. Provavelmente deve ter muito hormônio. Esses hormônios estão mexendo com o ecossistema do cristal sem glúten. E ela está chateada. Por quê? Ela está tendo muita variação de humor. Não, deve ser hormônio demais, gente. Coitada da mulher. Aí ela fala ainda pior que o remédio está colocando ela na menopausa. Aí, sinceramente, eu fiquei mal pela cor. Porque você imagina, você está lá animada com o boy que é o homem da sua vida. E quer ter um neném. E o remédio que era para ajudar está virando um anticoncepcional. Anticoncepcional no sentido de não ajudar a ter o bebê. E você entra numa menopausa. E aí você fica irritada. E aí você vai ficando cada vez mais desmotivada para ter esse neném que você tanto quer com o homem que é da sua vida. Para se juntar a mais seis filhos que os dois têm expandindo a família. E ninguém sabia, né? Mas a Courtney também falou que esse remédio estava colocando ela em depressão. Logo, é ela que está vivendo a fase mais feliz da vida dela em depressão. Eu achei que a Mama Cris introduziu um assunto ali meio deprê. Porque ela fala que ela perdeu uma criança em 94. E que ela estava sentindo os mesmos sintomas da Courtney. E ela frisou os mesmos sintomas. Aí a Courtney falou assim, Ah, eu acho que a gente quer muito ter esse neném. E é por isso que a gente está tão ansioso para dar certo. Deve ser muita pressão, né? Na coitada da Cristal sem glúten. Mas assim... A Mama Cris terminou bem, né mãe? Morde e assopra. Ela falou assim, Olha, vocês dois, Travis e Courtney, sabem o que é trazer uma criança para o mundo. Relaxa, daqui um ano a gente vai ver um bebê correndo aí pela casa. Ser toda desesperada. Ai, pega a mamadeira. Pega a criança. E vai dar tudo certo. Daqui um ano, esse neném já vai nascer então. Porque se o trem foi gravado lá em outubro de novembro... Terminou o negócio da Courtney, tudo bem, bora lá. Aí apareceu Cris, Mama, Cris e Chloe. Indo comprar coisa para casa nova. Porque as duas estão de casa nova. Porque a Mama Cris e a Chloe vão morar muito pertinho. Enquanto a Mama Cris tem um estilo mais clássico, a Chloe tem um estilo mais minimalista. Uma paleta mais reduzida. Não tão minimalista igual a Kika. Mas elas vão lá comprar tapete. Essa hora eu achei que era publi. Porque a gente sabe que a Mama Cris adora enfiar uma publi ali quando a gente menos espera. Mas elas foram escolher tapete, um negócio decorativo. Ai, gente, eu amo a energia dessa saída. Porque foi bem saída de mãe e filha. A mãe falando, nossa, ia ficar ótimo na sua casa. E a Chloe olhando assim... Não, mãe. E a Chloe estava belíssima com um macacão, meio tarô, sei lá. Um monte de desenho assim... Vibes. E a Mama Cris fala assim, sabe como que tem essa tapete? Você deita no tapete e você rola no tapete. A Mama Cris tem umas ideias, né? Pelo amor de Deus. Eu achei bonitinho, né? Independente da idade, a Mama Cris está sempre cuidando das filhas. Ela falou assim, Chloe, você conferiu os tweets que fizeram sobre você depois da entrevista lá do James Corden? Ai, a Chloe, eu nunca checo tweets. Ai, a Mama Cris falou assim, vou ler um aqui pra você. Amando ver a Chloe no James Corden e ficar chapadão assistindo a lenda. E elas riram. Ai, gente, tem que dar um alívio pra Chloe, né? A bichinha sofre. Às vezes ela escolhe ficar no sofrimento. Sim, mas sofre do mesmo jeito. Voltando para Nova York com Kika, fazendo a divulgação para o SNL. Eu achei legal que tá mostrando essa parte assim dos bastidores da Kika trabalhando. Eu acho engraçado que tá mostrando a Kika trabalhando. E quem queria mostrar essa parte da sua própria vida era a Kourtney. Agora pergunta se a Kourtney tá mostrando isso. Não tem o quê? Uma reunião de pauta do push, um recebido, um eventinho do blog dela. Nada. Apenas mão boba dela e do namorado. E a Kika tá ao poder, viu? Nossa Senhora. Essas fotos de divulgação do SNL ficaram maravilhosas. E aí a Kourtney aqui ligou pra Kika e explicou por que ela não pôde comparecer. Kourtney falou que não consegue estar lá no mesmo lugar que o Scott. O Scott. O ex dela. E além do mais de ter aniversário do menino do Travis, na semana seguinte era o Travis que estaria lá no SNL. Então pra ela não tava dando pra fechar a agenda. A Kika até falou assim, olha, eu super desconvidaria o Scott por você. E a Kourtney, não não irmão, vai do jeito que tá mesmo. Mas eu te amo, adoraria estar aí pra fazer um sketch com você. Mas entenda que eu preciso colocar minha família em primeiro lugar. E não vou conseguir tá comparecendo. E a Kika arrasou fazendo o papel de Kourtney. Eu fiquei chocado que a Kika falou que ficou assim, um pouco ansiosa. Gente, a mulher vai estrear no SNL. A mulher está com muitos holofotes virados pra ela mesma. E vai trabalhar 23 horas e meia no dia seguinte. E ela está um pouco ansiosa. Tá explicado, né? Com essa calma, por que ela conseguiu ficar com Kourtney há 7 anos? Eu nem lembrava que a Ashley, que é a House, se você misturar as letras, tava como convidada musical. Ela vai entrar no vídeo de Sem Sal, viu? Vem aí. E aí teve um momento de chororô, porque tava a Kika, a Tracy Romulus, a amiga dela e o Mário, o maquiador. E aí tava os três conversando assim, nossa, você já pensou, Kika, no quão longe você chegou? O quão especial é isso? E contaram uma fofoca que eu fiquei... O Mário falaram que não era pra trabalhar com a Kika, porque ela não ia dar em nada. E parece que o jogo virou, né? Porque agora a Kika é celebridade A-List. Lista A de Hollywood. É, Mário, apostou bem, hein, amigo? E o Mário chorou, a Kika falou que ele não chorava muito e ela tava lá segurando a lágrima. Ai, foi tudo muito bonito. Teve chororô, abraço, celebração de Kika Dasha, o Cristal Rabudo. E aí a parte que a Kika ia passar o dia inteiro praticamente virada no SNL começou. Pouco antes disso, ela já tava lá estudando, lendo o monólogo dela. Cortou pro dia seguinte, ela estava impecável, com uma blusa bonita. Porque tá difícil ver a Kika usar umas roupas bonitas ultimamente. Kika também estava preocupada, porque a gente viu que o monólogo dela foi ácido. Então ela falou que não queria machucar ninguém. Aí foi, conversou com as pessoas de novo, uma última vez, só pra falar assim, é isso mesmo. Posso fazer essa piadoca? A gente sabe que quem acompanhou a Kika no SNL foi a Mamacris e a Chloe também. E aí numa cena lá no carro, a Mamacris falou assim, Tem uma coisa importante, quero que todo mundo saia desse carro e feche as portas. E a Chloe, mãe, que isso? O que que tá acontecendo, mãinha? Aí a Chloe tava pensando, ou alguém tá grávida, tem uma crise acontecendo. Minha mãe não se comporta assim facilmente não. Tem que ter uma coisa muito importante. E aí, Mamacris atendeu uma ligação de Travis. O Travis falando assim, e aí Mamacris, conseguiu segurar a data que eu pedi? E ela conseguiu. Que era o final de semana seguinte, o dia 17. O primeiro dia que ele e a Kourtney tiveram o primeiro rolê de suas vidas. E a Chloe já tava assim, meu Deus, meu coração tá acelerado. Travis, cuidado com o que você vai falar. E o que que ele falou? Que ele sempre foi apaixonado pela Kourtney. Que ele acredita que ela seja a alma gêmea dele. E ele escolheu essa data pra pedir ela e noivado. Que lindo. E aí a Chloe, nosso cristal canceriano, lapidado em forma de lágrima, começou a chorar sim. Mamacris explicou que ele ligou na noite anterior, falando que ele tinha essa ideia e tal. Eu amo esse casal. E é importante porque é o primeiro noivado na vida da Kourtney. Segundo, o Travis encomendou um anel chique. Lorraine Schwartz, lá em Nova York. E aí eles voltam pra casa no domingo. E aí todos vão se encontrar para o noivado. E assim, gente, acabou esse episódio. Agora, a gente vai ter uma breve do que que vai acontecer no próximo. O dia que Kika vai ser a anfitriã do SNL. Finalmente vai chegar, né? Depois de dois episódios e fechando no terceiro. Aparentemente vai ter uma treta com a Kylie e a Cinsal boicotando a surpresa do Travis. Porque parece que o carro dela e da Kourtney vão se cruzar lá. E não pode, porque é uma surpresa. A Kourtney acha que só vai estar ela e o Travis lá na casa. E assim, acabou o episódio de vez, tá? Não tem mais prévia. É isso. Eu quero saber o que que você achou das tretas desse episódio. O que que você tá mais querendo saber, assim, como que vai se desenvolver? Eu gostaria de agradecer a sua companhia e estarei te esperando no próximo vídeo, neném.